Fala pessoal, quem está falando aqui é Pedro Henrique Aires e vim hoje aqui responder a pergunta de vocês que colocaram recente lá no Instagram da Integral. A primeira pergunta foi essa aqui. Fala monstro, como vocês fazem a divisão de rotina de treino? É o seguinte, minha rotina de treino é praticamente de segunda a segunda e tiro um dia na semana para descançar. Como a nossa categoria exige um V-shape, ombro eu treino praticamente todos os dias. Peito, frontal, costa, lateral e posterior de ombro. Vamos para a segunda pergunta. Arroba Juan, da Elaine Cauã. Qual a divisão do seu treino? E fala sobre a suplementação que você usa. Minha divisão de treino é praticamente peito só peito e frontal de ombro, costa, lateral e posterior de ombro. E um dia só ombro e outro dia só perna. E a suplementação é o básico. É proteína, pós-treino, glutamina, durante o treino BCAA, pré-treino termogênico. É isso aí pessoal, espero que tenham gostado. E mandem perguntas que a gente vai estar respondendo aqui sempre. Abraço, tamo junto galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.